Sertaneja, maquejada Aiô, Silvia! Pfeiffer Pfeiffer Querem saber Hoje eu vou falar da maravilhosa, linda, da estupenda Popmodel É gigante, chefe Nossa, querida Silvia fucking Pfeiffer 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 Eu e minha equipe fizemos uma busca minuciosa para saber os personagens principais de Silvia Pfeiffer E descobrimos dois Um deles é Isadora Venturini de Meu Bem, Meu Mal Solta Isadora aí, gente, enquanto eu pego Tinha Lisandra Souto Fábio Assunção Marcos Paulo Lívia Maria Adriana Esteve Ana Magalhães Lise de Oliveira Luma de Oliveira Mila Moreira Thales Panchakon Cassius de Gabrius Mendes Lidia Bronde Mila Cristi Guilherme Caramba Vera Zirneman Cara, é impressionante como eu decoro as coisas, né? Impressionada Só que não Agora vamos focar Na Silvia Pfeiffer Cabelo milimetricamente liso e escorrido que não tinha um danado de um frizz E o meu cabelo solto de prancha Cabelo da Silvia Pfeiffer era pura genética porque foi antes da progressiva Agora vamos mudar de novela pra outra personagem da Silvia Pfeiffer Mas pra fazer essa mudança de novela a gente vai fazer assim de um jeito muito mais sexy Vai, Fábio Assunção, vai! Faz um antes e depois aí Vocês tem que admitir, né, gente, que o tempo fez bem em Fábio Assunção Gostoso e tal, gostoso Vamos lá que o papo agora é cabeça de gado, sertanejo, maquejada Ai, ô, Silvia! Gente, e o rei do gado, Silvia Pfeiffer Mudou radicalmente Com corte de cabelo curto Louro, patinado Madonna, long ambition Tourlé que eu fui Silvia Pfeiffer conseguiu ficar tão gata quanto Madonna Muito boa, né, que ela tinha Alta, magra, rica Que eu sou rica! Agora reparem, gente, nesse look, tomara que caia vermelho Combinandinho com um sapato vermelho O que vocês estão vendo aí? Eu mudaria um pouco esse look, tá? Porque eu acho tudo meio combinandinho e um pocafona Também eu acho um pouco excessivo Um pouco over, eu diria Essa quantidade de dourado Com o conjunto da obra, o menos é mais Como vocês podem ver Só que não Esse outro look preto e branco, geométrico, clássico Eu super usaria com certeza E dourado, né, gente, tá aí no dourado Trabalhado no ouro, hein? Gente, é assim que eu gosto Tem casa, essa mulher é chique Essa mulher é o que divina Ela usa plumas em casa, gente Troca plumas em tudo Se liga, você lembra Que eu falei que a Vaninha não sabia usar plumas? Tá aí Silvia Pfeiffer sabe E agora, gente, Leia Mezenga Saindo desse helicóptero, gente Descendo linda Chique Magra Tubinho E tem quem? Oscar Magrini No seu auge Sinceramente, não consigo nem analisar esse look Tu vinha Qualquer dia desse Eu vou aí Na tua casa Te fazer uma visitinha Tá certo Só pra você Me ensinar assim um pouquinho A ter Tiquinho De glamour De chiqueza Que você tem, meu amor Obrigada Beijo da sincerona pra vocês Clica aqui, olha Nesse quadrado Que um dia eu vou descobrir o que tem nele Tá? Curte Compartilha Segue a gente A gente, no caso O Canal Viva Ok? Afinal de contas Nunca te pedi nada Tchau Tchau